Eu falei em cima, deixa eu ver, tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, deixa eu ver se eu estou certo. Quando eu acho que alguma coisa está errada, mas não tenho certeza, eu fecho os olhos e vejo se eu chego no mesmo lugar. Se eu encontro isso que eu ouvi no mesmo lugar. É, parecia que ia entrar um pigarro ali, não sei se ela conseguiu se livrar, mas me deu a impressão de que ia ter um pigarro aparecendo ali, aquela aguinha de pigarro, sabe? Seguiu! Pela graça que somente encontrei em ti Eu preciso cortar para falar, não posso deixar o vídeo inteiro, senão a gente recebe aviso de direito autoral, copyright, a gente pode até perder o canal, vocês não querem isso. Mas deixa eu aproveitar aqui para falar de uma coisa, que é um conselho que eu dou aos alunos, evitem de cortar uma palavra no meio para respirar. Isso não prejudica a apresentação, mas tentem evitar, e ela faz isso aqui, eu estou falando isso para vocês, mas ela faz isso aqui, ó. Pela graça que somente encontrei em ti Agora sei que as debilidades que há Começou porque é a leveza, a leveza de Gabi Cardoso, quando ela inicia as músicas, ela começa a contar uma história, ela realmente sabe o que está fazendo. E a maneira como ela canta, essa forma doce, suave que ela começa, e depois a história vai crescendo, e ela vai subindo, é tão legal de assistir, é tão legal de ouvir. Vai! Olha, o equilíbrio dessa voz. Não acho que foi o melhor lugar para fazer isso não, essa quebra não, um lugar arriscado. E mais uma vez eu tenho que dizer, eu não falo isso só para ela, falo isso principalmente para vocês. A gente usa o vídeo aqui como exemplo para falar desses detalhes. Essa quebra aqui é um lugar muito arriscado, ó. Perceberam? Então, isso é arriscado, é perigoso. Ela fez bem aqui, conseguiu sair bem. Agora, teve uma coisa que ela fez brilhantemente aqui, que eu tenho que voltar e falar. Foi antes disso. Olha a dinâmica desta menina. Olha como ela cresceu ali. Vem, Estela! Vai, volta! O teu amor me envolve, ó Senhor! Aqui eu tenho só uma observação a fazer. A vogal O, né? Ela está fazendo aqui a vogal O, está muito O, muito aberto. O com o acento agudo mesmo. Aqui, nessa altura da nota, uma nota um pouco mais aguda, seria ideal fazer um pouquinho de cobertura. Uma nota um pouquinho mais coberta ali, senão ela fica muito aberta. Ela tende a ir para a vogal A. É isso. Vamos embora! Mas a execução está muito boa. Vamos embora! Espera aí, viu? As afogadoras gravadas ali, viu? De novo! E voltou! A voz dela é muito equilibrada o tempo todo. Ela faz essa parte com menos volume, essa dinâmica que ela faz no começo, é muito pequenininha. Ela coloca o vibrato certinho. É uma voz pequena, porém muito firme na colocação. Ela sobe aqui um pouquinho mais, não chega a subir muito o volume, mas ela sobe um pouquinho mais e continua mantendo esse equilíbrio, consoantes e vogais encaixando todas elas. Seguiu! Eu acho que é ali, ó. Ó, me parece aqui a vogal O, né? Uma vogal forte. Parece que aqui o microfone até estourou. Mas, enfim, isso não é uma questão de voz, não é uma questão técnica da voz. Apenas o ajuste aqui no microfone. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Aqui, ó. Ó, uma grande estouradinha aqui. Porque a vogal O vem assim, ó. Aí vem a estrela do cara. A vogal O tá aqui, ó. Ela vem cá, pá, em cima da boca do microfone. Aí ela volta pra essa voz pequena. Ó, isso aqui tem um ferido também. Como ela tá fazendo? Ela começa pequenininho, aí cresce. Quando ela cresce, tem mais pressão de ar, tem mais ar passando, tem mais vibração. E aí quando ela volta pra essa voz pequena, o pigarro pode aparecer. Me diga se isso já não aconteceu com vocês. Deixa aqui embaixo no comentário. De você começar a crescer com a música e depois a música tem uma queda. Ela fica baixinha, com pouco volume de novo. E aí você percebe um pigarro chegando. Deixa o comentário aí que eu quero saber. Eu quero ler seu comentário, hein. Principalmente se for de uma pessoa inscrita no canal. Vambora. Eu tenho que ouvir isso de novo. Muito bom. Faltou um pouquinho de cobertura também. Assim, uma pincelada de cobertura. Pra ela não ficar tão aberta também. Deturpação da vogal, cobertura de vogal E. Tende a ir pra vogal Ui. Senhor, pra fazer o teu querer Tão vivendo cada dia Senhor, pelo poder deste amor A quarta estrela ali Tome-me com o teu amor Me dou Me vou, meu Senhor Calma-me para nasceu para isso gabi cardoso você nasceu para fazer o que você está fazendo é é é é é é é E me levantarei Como águia voarei Pelo poder de este amor Senhor, pelo poder de este amor Senhor, pelo poder de este amor Senhor, pelo poder de este amor Este amor, este amor Este amor me salvou Senhor, pelo poder de este amor Pelo poder de este amor Pelo poder de este amor Eu esqueci Que eu estava assistindo o vídeo aqui Fazendo vídeo para o meu canal Eu estava assistindo assim Eu estava em êxtase aqui Vocês devem ter percebido que eu fiquei meio aéreo Sensação maravilhosa que eu estou tendo agora Seguiu Amo 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 É uma voz cheia de detalhes e, como eu disse, é dom, é talento, é vocação, é técnica, é tudo junto. Essa menina é um absurdo. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu tô sendo um pouquinho mais rápido agora porque eu sei que eu tenho muita coisa pra gravar. Então, quanto menos coisa eu falar, menos coisa eu tenho que editar depois. Então, aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, porque pode ser que eu leia o seu comentário no próximo vídeo. Já se inscreve logo e deixa aquele like pra fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Beijo!